A quase 40 dias, a vida dos brasileiros começou a passar por transformações reais e profundas. Uma delas diz respeito à maneira de consumo. É que aqui em Botucatu, como em muitas cidades do país, um decreto da Prefeitura proibiu que as lojas continuassem funcionando normalmente. Exceção feita apenas para aquelas que foram consideradas de atividades essenciais, como postos de gasolina, supermercados, comércio de gêneros alimentícios, farmácias e padarias. A gente vai conversar hoje com a Fátima Baldini, que é presidente do SimComércio, Sindicato do Comércio Varejista de Botucatu e Região, Sindicato Patronal. E ela vai falar um pouquinho sobre como está sendo viver esse período e que desafios e que perspectivas que vocês têm a partir de agora. Fátima, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu queria começar perguntando um pouco sobre os números. Quantas lojas, né? Qual é o tamanho do comércio varejista aqui na cidade de Botucatu? Obrigada, Adriana. Obrigada, TV Câmara. É um prazer estar aqui para falarmos um pouquinho de como está toda a reação de todo mundo nessa pandemia que tem sido um período de muito drama para todos nós, muito sofrimento. Botucatu, Adriana, tem uma média de 5 mil empresas de comércio varejista. Nesse universo de aproximadamente 5 mil empresas estão as MEI, que são o microempreendedor individual, as MEs, que são as microempresas, as EPPs, as empresas de pequeno porte e as grandes empresas. Então, o sim comércio, a categoria que o sim comércio representa são essas empresas de comércio varejista de todos esses tamanhos. Então, aqui na nossa cidade, muitas dessas lojas estão fechadas, né? Agora, você não falou de bares e restaurantes. Eles não fazem parte do sim comércio. Se postos de gasolina, bares, restaurantes e similares pertencem aos senhores e postos de gasolina também não pertencem à nossa categoria. Então, a gente está falando, quando fala de comércio varejista, das lojas mesmo, das lojas mesmo. Aqui na Romando, lá no shopping, é onde as pessoas vão, o consumidor vai para comprar. É, o comércio varejista, Botucatu está uma cidade enorme e tem comércio varejista em todos os bairros. Não somente nos principais corredores comerciais, como a Rua Amando, a Avenida Dom Lúcio, Major Mateus, mas a Vital Brasil, em toda a cidade, tem comércio varejista. Desde a pequena lojinha do bairro até uma grande loja de departamentos, por exemplo, da cidade, está contemplada em vocês. É isso mesmo, desde o MEI até uma grande empresa. Certo. Fátima, e todo mundo é afiliado ao Sim Comércio? Puxa, esse é o grande sonho. Seria maravilhoso se todos fossem realmente, embora sejam representados, essa categoria é representada pelo Sim Comércio, infelizmente nem todos, uma parcela realmente pequena, que são nossos contribuintes e que se utilizam da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, até que se utilizam, são vários, um número bem grande de quem se utiliza, mas de quem realmente contribui com o sindicato e faz parte, é um número muito pequeno. Bom, essa pode ser uma pauta para um outro momento, né? Porque acho que é um assunto que renderia até uma outra reportagem, né? Hoje a gente queria falar um pouquinho mais a respeito dessa pandemia mesmo, desse cenário, porque a gente fica pensando assim, né? O Brasil vinha de uma crise econômica, financeira, política, né? Uma instabilidade, e 2020 todo mundo apostava que seria um ano, assim, de retomada do crescimento, de números positivos, e aí vem um vírus, né? Que já matou muita gente, que já causou muita desestruturação, né? No mundo como a gente conhecia, e chega aqui, né? Qual que era a perspectiva do comércio antes da pandemia, para 2020? Adriana, o crescimento que todos nós tínhamos, a esperança de crescimento, de 3% a 5% em relação a 2019. Havia uma grande esperança no ar de que realmente esse ano 2020 seria um ano de crescimento, um ano muito bom. Mas, infelizmente, como você acabou de dizer, veio essa pandemia que acabou com essa nossa esperança de crescimento, pois estamos já muitos dias fechados. Pois é, vocês já conseguem, são quase 40 dias, né? Aqui em Botucatu, desde o dia 20 de março, fechado, a gente está gravando hoje, final de abril, né? Vocês já conseguem dimensionar um volume de perdas, ou fazer uma outra projeção? Olha, a gente pensava que ia crescer de 3% a 5%, mas a gente vai encolher algum tanto, ou isso ainda é prematuro para ser feito? Essa questão das perdas, ainda a FEComércio, que é a nossa federação, ainda não se manifestou nesse quesito. Por quê? Dentro da nossa categoria que nós representamos, muitas empresas estão trabalhando normalmente, como gêneros alimentícios, né? Todos os supermercados, gêneros alimentícios estão aí abrangidos nessa categoria, ou supermercados, hipermercados, quitandas, o mercadinho do bairro. Então, tem um universo grande que está de portas abertas. Então, é difícil fazer esse parâmetro das perdas. Porque nem todo mundo vai sofrer o mesmo impacto, né? É verdade, é verdade. Então, depende da categoria, né, ou do filão que aquela pessoa representava no mercado, ela vai ter um impacto. E isso vai ser mais a médio e longo prazo, até porque é muito novo, né? São 40 dias fechados. Quando vocês... Quando foi fechar, vocês foram chamados na prefeitura para vocês... Sim, comércio, estou falando, né? Como sindicato. Vocês foram chamados para discutir, o prefeito colocou vocês a par, porque é uma medida que impacta diretamente a vida de muita gente, né? Fomos sim. O prefeito nos convidou, não só o SimComércio, mas os simcomerciários, associação comercial, também os senhores, convidou todos nós. Ele realmente fez os decretos, né? Com todo mundo presente. E, sabe, Adriana, nós, inclusive, tínhamos uma proposta, que era fechar das 11 às 17 horas, não fechar já rapidamente. Abrir das 11 às 17. Aliás, abrir das 11 às 17. E não fechar já as portas imediatamente. Mas, ouvindo os profissionais da Unesp, o prefeito achou por bem fechar para que a cidade não fosse contaminada. E como que foi para vocês receberem e repassar essa informação para as empresas? Foi muito complicado, as empresas ficaram surpresas, porque teriam que fechar as portas. O decreto, esse 11, 943, né? Ele foi publicado no dia 19 de março, e ele seria a partir do dia 23 de março. Então, saiu dia 19 e dia 23, na segunda-feira, estaríamos de portas fechadas e não poderíamos abrir as portas de jeito nenhum. Então, causou realmente um tumulto, uma surpresa, porque isso nunca aconteceu. Quando que as empresas ficariam fechadas por tanto tempo? Do dia 23 de março a 30 de abril. 30 de abril. O decreto termina agora dia 30 de abril e já existe um novo decreto que, a partir de 1º de maio, vai começar a ter uma flexibilização no funcionamento das lojas aqui em Botucatu. Vocês estão a par disso? Vocês foram chamados de novo para ter essa notícia? Para discutir isso? Fomos chamados, sim. Fomos chamados para o prefeito comunicar a decisão dele. Esse decreto novo é o 11-975. Ele foi publicado no dia 22, agora de abril. E ele fala do drive-thru. Só que, Adriana, eu só quero esclarecer o seguinte. No decreto de 19 de março, o 11-943, no parágrafo 2º do artigo 1º, já falava do drive-thru. Então, não é uma coisa que foi, que começou assim, nossa, já existia. Já havia a permissão do delivery e do drive-thru. O que aconteceu nesse decreto do dia 22 agora é que o prefeito colocou regras como o tamanho da empresa. Esse tamanho que foi decidido são 750 metros, né? Quadrados, sim. Quadrados. Ele contempla um número grande de lojas ou muitas lojas vão continuar fechadas? Tem como você dar uma dimensão, assim, que tipo de loja que se enquadra nesse tamanho? Eu vou falar por cima, né? Mas a grande maioria realmente está dentro dos 750 metros quadrados. Porque, como eu falei, a maioria são as micro e pequenas empresas. 750 metros é uma base de 30 por 25. é uma loja bem grande, né? Nós temos lojas aqui na Rua Mando que são consideradas lojas grandes e têm 400 metros. Então, as lojas que não serão beneficiadas por essa medida são as de rede, que têm dois andares, as lojas bem grandes mesmo. Nesse universo, eu penso que nem 5%, né? Dentro do número de empresas de Botucatu ficarão com portas fechadas. Fátima, e como que é agora dar essa notícia e os cuidados, né? Os receios que comerciantes, que comerciários e os próprios clientes têm, né? Porque a gente continua vendo os números na televisão, ainda existe um medo, né? Da contaminação, do contágio, das complicações da doença. Como que foi, né? Agora você dá essa notícia de que vai poder abrir com todas as determinações que o decreto, ele é bem... Você falou, né? Regula, né? Ele é bem normativo mesmo. O que tem que fazer, os cuidados e tal. Como que foi a recepção dos comerciantes e o que eles trouxeram para você ou o que você escuta por aí, né? Seja como cliente, como consumidora, como empresária, que você também é, ou como presidente do SimComércio. Adriana, o nosso telefone não parou de tocar e o meu celular também não. Todo mundo quer saber como que vai ser essa abertura. Porque o decreto, ele libera a abertura dia 1º, mas tem regras muito sérias. Não pode estar sem a máscara. O álcool gel tem que ser utilizado antes e depois de qualquer negociação. e ninguém pode adentrar as lojas. Esse que é o drive-thru que você tinha falado, né? O drive-thru. O carro para, né? A compra já foi... O pedido já foi feito antes. Por telefone. Por telefone. E o site, o telefone, o WhatsApp. E você só vai entregar e levar a maquininha para fazer o recebimento. Mas você tem que estar de máscara, a pessoa também. O vidro vai ser aberto na hora que você vai entregar a mercadoria. O prefeito foi muito sério nisso. Isso é obrigatório. Passa o álcool gel antes de passar a maquininha para a pessoa. E depois também que efetuou, também faz a higienização com o álcool gel. Isso é muito sério. E ninguém pode adentrar as lojas. Fátima, e vocês, assim, na conversa que você teve com os comerciantes, existiu um alívio? Eles trouxeram alguma reflexão assim, bom, é melhor do que nada, mas não é o ideal ainda. Quando que a gente vai poder abrir tudo e as pessoas entrarem e a vida voltar ao normal? Tem esse tipo de questionamento ou não? Tem o tempo todo. Como o drive-thru já estava no primeiro decreto, muitas empresas já estavam fazendo, como o delivery também, né? A entrega por disque moto, tudo já estava sendo feito. Então, muitas empresas já estavam fazendo esse drive-thru, várias empresas. Agora, a expectativa da abertura total de abrir as portas e realmente atender nosso público, está todo mundo com, assim, uma esperança muito grande que isso venha logo, que venha já na primeira semana depois que o decreto estadual termina, que é no dia 10, que a partir do dia 11 nós possamos estar realmente de portas abertas, trabalhando normalmente, Adriana. e nós temos agora uma data muito significativa para o comércio, que é a segunda melhor data do ano, que é o dia das mães. Então, o drive-thru vai pegar justamente o dia das mães, Adriana, que é uma data para o comércio, a mais importante depois do Natal. O governador de São Paulo sugeriu que fosse trocado para o último final de semana de agosto, o dia das mães, tanto pelo ponto de vista da logística, de como vai funcionar isso, também como o significado da união, e nesse momento de tristeza, de medo, de distanciamento, não seria ideal. Essa ideia dele não foi acatada. Agosto é dia dos pais, e pelo que eu conversei com várias pessoas, o dia das mães deve ser mantido, porque você só vai entregar depois o presente, na realidade. Você vai poder dar o presente através do drive-thru. Mas o dia das mães, como o segundo domingo de maio, é importante. Talvez nós não vamos estar perto de nossas mães, eu mesma, minha mãe está lá em Minas, não vou poder levar o presente, mas o importante de tudo isso é que a data seja comemorada, quer seja com o cartão, com o telefonema, e o presente, se você não puder comprar no drive-thru, você compre depois, porque se Deus quiser, logo nós vamos estar de portas abertas. Estou vendo um otimismo grande aí em você, a presidente do SimComércio, é a empresária ou é a consumidora, a Fátima Baldini, que está com essa expectativa positiva? Primeiro é a microempresária da Rua Mando, que tem uma esperança muito grande no coração, que o Pai Celeste vai nos dar saúde, para nós realmente abrirmos nossas portas, e também como consumidora, e muito mesmo com o coração cheio de esperança, como presidente do SimComércio, porque todos os dias, converso com muitas empresas, está todo mundo muito angustiado. É uma angústia, e você já foi anunciado em alguns momentos, que haveria ajuda para o tipo de categoria que você representa. Essa ajuda chegou, o que é essa ajuda, e em quanto ela desafoga essa agonia que vocês estão vivendo? Adriana, veio uma MP, a 944, que dava ajuda, que trouxe uma ajuda, para pagar os salários. Só que essa ajuda, ela ajuda quem, a empresa que fatura de 360 mil a 10 milhões. Ela não atinge as MEs, nem as MEIs. Então, ficou, não pegou o grande universo. E mesmo assim, ficou com dificuldade, ainda não está, porque precisa ter o pagamento na agência, você consegue pegar o empréstimo, na agência que você faça a folha de pagamento. Então, para mim que empresa, agora que está surgindo, alguma coisa precisa surgir rápido, porque essas empresas precisam, né, dessa ajuda. Quase 40 dias, hoje são 36 dias, sem vender. Sem vender nem um centavo. Gente, é muito complicado. E vocês estão honrando os salários, aluguel, contas, né, porque vocês têm fornecedores, estão tendo que negociar. Temos que negociar, mas temos que pagar, conversar, né, com os proprietários, porque a maioria não é dona do imóvel, né. A maioria das pessoas, dos empresários, alugam realmente. Então, são muitos compromissos a honrar. E eu espero que Deus vai nos ajudar, a parceria de nos ajude, que a gente consiga realmente, para não fechar as portas, né, e não demitir os funcionários. Bom, Fátima, a gente está chegando ao final aqui. Eu queria deixar aberto, deixar, né, aberto mesmo, né, a TV para você, né, os nossos microfones, a câmera aí, pode falar diretamente para a câmera. Mandar um recado, sabe, para as autoridades, para os comerciantes, para os comerciários, e para os consumidores, né, apesar que você já mandou alguns aí, ao longo da entrevista, né. Mas, mais uma vez, eu te agradeço e deixo agora aberto para você mandar a sua mensagem final aí para esses públicos diferenciados. Aos nossos, não é, para o nosso poder público, que realmente, olha, olhe para as empresas, ajude a gente a diminuir dos impostos, porque, se a empresa não está faturando, eu não tenho como ela pagar. Eu sei que todo mundo precisa, mas, neste momento, que o poder público realmente diminua os impostos, e o que a gente tem que pagar, estenda o prazo, porque não tem como pagar se não houve faturamento, né. Para os empresários, olha, eu peço a vocês que, realmente, mantenham a esperança, vamos ter fé, que nós vamos conseguir, realmente. A primeira coisa que a gente precisa é ter saúde, porque, com saúde, nós vamos, realmente, conseguir trabalhar, vamos superar isso daí, é difícil, é, passamos um período que a gente jamais imaginou, porque nós estamos lutando contra o inimigo invisível. Fala o tal do coronavírus, a gente não sabe, nunca viu, e não queremos ver também, mas, que todos nós tenhamos saúde, energia, para conseguir superar tudo isso, e recuperarmos esse ano, e terminarmos esse ano com vitória. Mas, nós não podemos desanimar, é difícil, porque nós temos uma série de compromissos a cumprir, mas, vamos ter fé, que nós vamos conseguir, todos nós temos muitas mercadorias, vamos agora fazer uma, uma grande, né, oferta nas nossas lojas, daqui a pouco, vamos estar de portas abertas. E o drive-thru, se é uma esperança, ele já existia, muitas empresas já faziam, praticavam. Mas, agora, com essas regras, né, que o prefeito estabeleceu, que realmente a gente consiga fazer, cumprir, só quero deixar aqui um lembrete. Gente, vamos cumprir o que está determinado nesse decreto? Porque o prefeito foi taxativo. Se ver gente entrando dentro da loja, a loja corre o risco de ser multada, e até ter seu alvará caçado. Então, não vamos chegar nesses extremos? Vamos ser vitoriosos e realmente tocar o barco, porque nós vamos conseguir vencer. Aos comerciários, Adriana, eu quero falar o seguinte, não existe emprego sem empresa, mas também o nosso sucesso depende de vocês. Essa parceria com vocês é o que faz realmente as empresas crescerem. Um cliente chega lá na loja, e fala, eu quero falar com a fulana, com a ciclana, já tem o vendedor, a vendedora que a pessoa gosta de ser atendido. Então, essa parceria é importantíssima. Mas eu quero pedir a vocês que realmente voltem com toda a garra e ajudem os empresários, ajudem a todos nós, porque essa parceria é importantíssima. Vamos vencer tudo isso aí. e essa parceria entre o empresário e o comerciário que vai fazer com que o comércio tenha sucesso. Então, nesse momento, por favor, vamos arregaçar as mangas e ajudar a tocar o barco para frente. Confiamos em vocês. E aos nossos clientes, do coração, nossos consumidores, eu tenho um pedido muito grande a fazer. Por favor, comprem em Botucatu. Botucatu é aqui que nós vivemos, é aqui que você vive. Então, por favor, quando você for comprar alguma coisa, fala, ah, eu vou entrar no site. Por favor, ajude o comércio da sua cidade. Nós estamos com essa campanha agora, não é? Sim, comércio está com essa campanha. Compre no comércio de Botucatu. Gente, nós precisamos cuidar da nossa cidade. Se nós comprarmos aqui, não é? O nosso comércio vai fortalecer e vai gerar mais emprego, vai gerar mais renda. Então, vai melhorar muito mais a cidade. Pense bem, senhor consumidor, senhora consumidora, vocês nossos clientes do coração, por favor, lembrem-se, comprem no comércio de Botucatu, porque é aqui que todos nós vivemos. Um grande beijo para vocês. Obrigada, viu, Fátima? É aqui que todos nós vivemos e é aqui que nós vamos passar mais um período até acabar essa quarentena. Eu sou Adriana Ribeiro para o Câmara Informa. Um abraço e até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto